Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia da atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra arquitetónica do barroco francês, do classicismo barroco, do estilo Luís XIV, Igreja de Valdegrasse. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia da atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com a análise de uma obra arquitetónica do barroco francês. Esta obra estava nas enquetes para os membros do clube Criarte e ficou em segundo lugar, por isso eu decidi trazê-la aqui porque acho que é uma obra arquitetónica muito interessante e muito pouco conhecida, muito honestamente. Toda a gente conhece o Palácio de Versalhes, onde vivia o Luís XIV, toda a gente conhece a Universidade de La Sorbonne, uma das universidades mais antigas da Europa, mas muito pouca gente conhece esta obra que vamos hoje analisar. Esta é a Igreja de Valdegrasse, um projeto de François Mansard que foi realizado entre os anos de 1621 e 1667. É uma igreja diferente, é uma igreja barroca, do barroco classicista francês e esta igreja foi mandada edificar por Ana da Áustria. A Ana da Áustria era a esposa de Luís XIII, o pai do Luís XIV. Esta senhora tem uma história assim um bocado complicada, é assim, ela casou com o rei de França, o Luís XIII, e esperava-se, na verdade, que ela desse à luz o herdeiro. Só que os anos foram passando e foram passando e foram passando e a Ana não engravidava. O marido dela, o Luís XIII, também não era assim uma pessoa, digamos que fácil de aguentar. E ele, como ela não engravidava, desprezou-a, ele humilhava, não lhe ligava a pevide. Portanto, ela era completamente excluída da corte. Era excluída, ninguém lhe ligava nenhuma, portanto, ela era a rainha. Não, é verdade, estava casada com o rei, mas não tinha poder nenhum e ela sofreu muito. E o que é que ela fez? Ela fez uma promessa que se engravidasse, fazia uma igreja, só que, entretanto, ela começou a ter assim muita falta de atenção do marido. Fingia que estava grávida e depois não estava. E, entretanto, para se manter mais ocupada, decidiu começar, então, um complexo. Começou a construir uma igreja. E ela começou a construir esta igreja, a igreja de Valles de Grasse. Ela chamou o arquiteto François Mansart, que é muito famoso, nós já falámos dele aqui. Aliás, eu vou deixar aqui, alguns na tela, um card, para se vocês quiserem, é o link, não é verdade? Para se vocês quiserem ir assistir ao vídeo acerca da arquitetura francesa, a arquitetura do barroco classicista, onde nós falamos muito do Mansart. Pronto, ela foi contratar, então, este famoso arquiteto e as obras começaram. Mas começaram a um ritmo muitíssimo lento, porque o rei não estava nada interessado nas obras da rainha, não lhe dava fundos. Ele desprezava. Foi de tal forma que ela até se mudou para a abadia, que, entretanto, tinha sido construída, e decidiu ficá-la há uns tempos. Só que o rei também não queria isso. Porquê? Porque tinha medo dela começar a falar com outros membros da realeza, que também tinham caído em desgraça. Portanto, o rei não gostava das pessoas, mandava-as embora. Ele estava com medo da rainha começar a falar com esta gente, não é verdade? Então, proibiu-a, proibiu-a de ir à abadia. Aliás, ele proibiu-a de ir à igreja. Coitada da rainha, estava desesperada. Mas, no meio disto, tudo o que é que ela pensou? Vou fingir que estou grávida outra vez, pode ser que ela assim me dê alguma atenção. A sorte é que, quando ela começou a fingir que estava grávida, ficou mesmo grávida. Por incrível que pareça, é verdade. Então, a Ana, da Áustria, mulher de Luís Estreuz, ficou grávida, deu à luz um filho varão, portanto, um filho homem, que era o Delfim, o próximo herdeiro da Croa, o Luís XIV, o famoso rei Sol, e cumpriu o seu papel de mãe. O rei ficou felicíssimo, ficou muito agradecido à rainha, e então deu-lhe os fundos que ela precisava para fazer o resto da igreja. E ela decidiu continuar, então, a fazer a igreja de Valderras, para manter a promessa e para agradecer o nascimento do herdeiro da Croa. Acabou tudo bem, mas o rei não devia ser fácil laçoar. Coitada da senhora. Outro elemento desta história é este senhor, que é o cardeal de Richelieu. O cardeal de Richelieu era mandado pelo rei controlar a rainha. Quando ela, pronto, o rei estava agradecido e tudo mais, deu-lhe o dinheiro lá para as obras, mas o cardeal andava a ver o que é que se estava a passar para reportar tudo ao rei. Isto as pessoas confiavam imenso umas nas outras. O que é que acontece? As obras continuaram, mesmo com o cardeal a chatear a senhora, e quando o Luís XIV, o herdeiro da Croa, tinha apenas 5 anos, o Luís Treuze, rei de França, morre. E quem é que fica à frente do país? A Ana. É de 18 a 80, portanto, ela passou da desprezada, a mãe do próximo herdeiro, a rainha regente. Ela ficou a comandar os destinos da França, até o seu filho, Luís XIV, ter idade para se tornar rei. E ela até ouvia muito o cardeal de Richelieu, portanto, eles devem ter feito as pazes, porque agora é assim. O cardeal Richelieu estava sempre ao lado do poder. Quem tinha o poder agora era a rainha, portanto, ela agora era a maior. À frente dos destinos da França, o que não faltava à senhora era dinheiro. Então, o que é que ela faz? Volta a falar com o Fonsecau, o arquiteto, e então começam as obras a sério. Isto, em 1645, a Ana volta a contratar o François Mansart como arquiteto do projeto. Se bem que, na verdade, o arquiteto não ia assim muito com a cara de rainha. Ele não queria fazer isto. E tiveram algumas discussões, e ele decidiu afastar-se. A rainha não se chateou. Vai buscar este senhor. O Jacques La Mercier, para finalizar o projeto. O projeto é do François Mansart, mas quem finalizou foi o Jacques La Mercier. Temos aqui, então, a Igreja de Valdegrace, com esta história incrível, que apresenta uma planta de cruz latina e uma belíssima cúpula. O projeto de Mansart previa também torres e uma entrada elevada. No entanto, este projeto lembrava muito mais um palácio do que uma igreja. E a rainha não gostou. E talvez por causa disso é aquele que depois desentendeu e se foi embora. Na verdade, acabou por ficar assim, uma igreja com um traçado que é muito mais barroco. Nesta igreja, temos que destacar a cúpula, que é claramente inspirada na cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Esta cúpula aqui, a Valdegrace, é decorada com frescos de Pierre Minarde. O senhor Minarde, nós ainda não falámos nele, é um pintor muito famoso do barroco francês. Porquê? Porque ele era o grande rival deste outro, que é muito mais famoso que ele, que é o Charles Lebron. O Charles Lebron, que depois, mais tarde, vai decorar o interior todo de Versalhes. Mas estas não são obras dele. Estas são obras, então, de Minarde. A pintura retrata a rainha Ana, sendo apresentada por Santa Ana e São Luís. Ana oferece um modelo da Abadia à Santíssima Trindade. A pintura é uma composição em espiral, com mais de 200 figuras em círculos concêntricos. Aqui percebemos, claramente, uma grande inspiração do barroco que vinha de Itália, que depois o Luís XIV vai acabar com isto, porque vinha um estilo próprio. Mas aqui, nesta pintura de Minarde, percebemos perfeitamente, então, a influência do barroco, especialmente daquela fase inicial do barroco, das pinturas de Té, em que temos aqueles efeitos todos que parecem que não têm fim, não é que é um infinito quase. Outro destaque aqui do interior desta igreja é o belíssimo baldaquino. E, claro, o órgão. O órgão original, foi construído por Germain Pilon, foi desmontado e também foi roubado durante a Revolução Francesa. Parece-me a mim que os órgãos em França, nas igrejas, têm todos este destino. Não sei o que é que se passa com as convulsões sociais e os órgãos, mas alguma coisa será, porque desaparecem todos. Este desapareceu, mas depois foi substituído por um outro. Em 1891, na verdade, foram buscar o órgão da igreja de Saint-Genevieve e foi instalado aqui, em Val-de-Grâce. Este foi restaurado em 1992 e é conhecido como Petit Grande Orgue. Em relação à fachada, esta é de dois andares, com colunas gémeas sustentando um frontão. A fachada usa linhas verticais e horizontais que contrastam com a cúpula, que é claramente barroca. Val-de-Grâce é mais do que uma igreja. Na verdade, Val-de-Grâce era um complexo, porque a rainha Ana, quando mandou construir, mandou construir a igreja, a abadia, mas também mandou construir um palácio, um palácio adjacente. E foi para este palácio que ela se mudou, quando o seu filho, o rei Sol, Luís XIV, tomou o poder. Ela não quis ir para Versalhes, ela quis afastar-se do poder e ficou aqui. Depois da Revolução Francesa, isto foi adaptado para o Hospital Militar. Mas até lá servia como os aposentos da rainha Ana. Agora temos então um hospital militar, um museu, uma biblioteca, uma escola médica militar, uma igreja e um jardim. Todo este complexo fica no 5º Distrito de Paris, perto do bairro latino. Então a rainha Ana mandou aqui construir, junto do Val-de-Grâce, este lindíssimo palácio que estamos a ver, que depois da Revolução Francesa foi tornado hospital militar. Hoje é o Museu do Serviço da Saúde do Exército. Eu vou deixar linkado por baixo do vídeo, então a entrada para o museu, porque isto é um museu que pode ser visitado, tem jardins, e eu vou deixar então o link para vocês que quiserem visitar a página oficial. E pronto, por hoje é tudo. Nós analisámos então a obra do classicismo barroco, do estilo Luís XIV, do Grand Siècle da Arte Francesa, a Igreja de Val-de-Grâce. Esta fazia parte das enquetes do Clube Criarte. Se vocês quiserem ser membros do Clube Criarte, por baixo de todos os nossos vídeos aparece uma caixinha a dizer subscrever, e ao lado aparece uma caixinha a dizer ser membro. E vocês clicam aí, aparece um vídeo em que eu explico então os patamares do Clube Criarte com mais detalhe. E são eles que nos permitem, os membros do Clube Criarte, que nos permitem continuar então a fazer o nosso trabalho. Já sabem, na próxima semana temos mais atualização. Fiquem bem, eu sou a Sara. Obrigada por estarem aqui, não se esqueçam do gosto e das partilhas. Por hoje é tudo. Tchau!